Música Acompanhe nesse vídeo a maior festa da raça caniposo com jantares de confraternização, palestras técnicas para os criadores. A Nacional da Rácia com uma exposição especializada com o maior número de inscritos já vistos e fechando hoje com o teste de índole pela primeira vez realizado na raça no Brasil. Música 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 Bem, boa noite a todos. Eu gostaria de fazer o uso da palavra para principalmente agradecer a cada um dos criadores aqui presentes e tantos outros que por algum motivo não puderam estar aqui. Preciso ainda externar minha imensa satisfação e alegria em ter acompanhado de perto todo esse processo evolutivo da raça caniposo no nosso país. Iniciei na criação em 2006, vi muita gente chegar e tantos outros saírem da criação. Até que em 2017, uma união jamais vista tomou corpo inicialmente na região Nordeste. Em determinado momento, Em determinado momento, esse movimento que vinha ocorrendo no Nordeste chegou de alguma forma a gerar algum tipo de disputa entre as regiões. Mas, graças a Deus, conseguimos refutar completamente essa ideia e, na verdade, expandimos o movimento de união hoje a nível nacional. E hoje, estamos aqui todos juntos, Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste, participando deste evento que, sem dúvida alguma, ficará para sempre registrado na história da raça caniposo no Brasil. Finalizo deixando claro que outros projetos estarão por vir. Hoje, estamos focados bastante aqui na busca incessante pela formação de novos juízes especialistas na raça, que a gente acha que é uma pauta importantíssima e crucial para nós. E agradecendo mais uma vez a todos aqui presentes. Principalmente, deixo também meus agradecimentos a toda a equipe dos patrocinadores, que, através do intermédio também do nosso grande anfitrião, doutor Rodrigo Maia, nos brindou com esse magnífico encontro, abrilhantado ainda mais pela encantadora parceira da empresa patrocinadora, a senhora Ana Hickman. Boa noite a todos. E era isso que eu gostaria de falar. A gente está muito realizado aqui, do pessoal do conselho, com a presença de todos vocês. A gente vai, hoje, prestar algumas homenagens, são coisas que nós estabelecemos para toda a nacional da raça. E, por coincidências da vida, no Mundial, na Espanha, eu conheci, hoje, grande amigo, seu Mauro Atala, pessoa que, sem ele, nós não estaríamos aqui. Tudo que aconteceu, a gente precisou muito da ajuda de algumas pessoas. O senhor Mauro Atala foi um deles. Ele acreditou no trabalho da gente todo esse tempo. Então, por conta disso, o primeiro homenageado da noite é o senhor Mauro Atala. O melhor dessa premiação é que ele estava preocupado com quem seria o dirigente homenageado. Não tinha outra pessoa, não, seu Mauro. Tinha que ser o senhor. Toda a raça canicorso agradece a todo o apoio que o senhor deu à nossa raça todo esse tempo. Obrigado. Então, como a gente disse, a gente vai sempre homenagear um criador do Estado. Então, numa deliberação... Vamos corrigir a falha do ano passado. Vamos corrigir a falha do ano passado. E a gente, hoje, vai premiar o nosso querido amigo Cássio, um dos mais antigos criadores da raça, que foi importantíssimo na mobilização e para a gente ter os 56 cães hoje. Anildão! Gostaria, agora, nesse momento, de falar sobre um dos principais handlers do Brasil. Talvez o mais condecorado dentro da raça canicorso. O único que venceu quatro mundiais em anos distintos e foi um dos precursores da atividade aqui no Brasil com o canicorso, especialista em canicorso. Gostaria de parabenizar meu amigo, irmão, Kleber Antônio. Bom, primeiro, boa noite a todos. é um prazer e uma honra estar junto com vocês aqui nesse grupo enorme de criadores de uma raça linda que eu tive a chance de conhecer o primeiro cão da raça canecorso na casa do Fausto Silva me apresentou e vocês estão de prova aqui, um dos cães mais lindos dessa raça se chamava César alguém aqui me falou agora há pouco, a gente estava conversando sobre isso e realmente é uma raça lindíssima eu sou criadora da raça Rodezen Ridgeback há um pouco mais de 17 anos sou uma apaixonada por cães, sou apaixonada por pets eu falo que antes de ser criadora, eu era aquela menina que queria ter minha casa sempre cheia de bicho e cachorro, gente, sempre fez parte da minha vida então hoje sou uma criadora, também sou ativista sou uma pessoa que faço resgates tenho vários de raça não definido, o pessoal da Fórmula sabe muito bem disso sou ativista em diferentes frentes quando o assunto é cuidado animal e também humano porque junto com a Fórmula eu descobri algumas coisas muito legais que a gente consegue unir quando a gente gosta desses animais e a palavra principal se chama amor por quê? o cão faz bem pra gente quando a gente é criança faz bem pra gente quando a gente está triste faz bem pra gente quando a gente está feliz faz bem pra gente quando a gente faz negócio e faz bem pro ser humano e pra gente também quando a gente precisa de um companheiro eu também vou pra pista também participo de campeonatos eu tenho que dizer uma coisa que bateu assim um ciuminho aqui eu falei, caraca, a nossa raça ainda está faltando a união dessa turma aqui a gente chega lá e é muito bonito de ver o que vocês têm aqui e a Fórmula acredita nisso a gente acredita nisso, a união de um grupo a união de pessoas pra conseguir o melhor e hoje são os cães responsáveis por reunir esse grupo tão grande aqui trazer a turma toda aqui pro interior de São Paulo de vários cantos do Brasil pra falar de quê? de cães de uma raça linda temos aqui um dos criadores mais antigos dessa raça no Brasil parabéns pela homenagem parabéns a todos porque é muito legal esse reconhecimento muito merecido nosso grande handler aqui também prazer muito grande estar com vocês aqui hoje poder conhecer de perto rever alguns amigos também apaixonados aí por sinofilia apaixonados pelos cães e poder participar desse jantar com todos vocês muito obrigada é um prazer, viu? chegou o momento da gente premiar os vencedores do ranking de 2023 do ranking do conselho como melhor inicial do ranking de 2023 Guardian Castle Cate proprietário Rodrigo Maia Rodrigão já fica aí pra receber também o prêmio de melhor filhote do ranking Sebra Corso 2023 Guardian Castle Wind melhor macho jovem do ranking Sebra Corso 2023 Guardian Castle Frederico agora pra trazer o melhor jovem do ranking Sebra Corso 2023 Bernice Del Dírio um dos proprietários Fabrício Matos e Danilo Medeiros terceira melhor fêmea do ranking adulto Elza VGJV Cana da Aldeia Vanildo se eu fosse você eu não sentava terceiro melhor macho do ranking Sebra Corso 2023 Ai Bruce Corso VG de Mirelle Arruda e Vanildo Guimarães segunda melhor fêmea do ranking Sebra Corso 2023 Marvel o proprietário Danilo Medeiros segundo melhor macho do ranking Sebra Corso 2023 Gucci Empório Del Cane do Sérgio Jubi Agora a melhor fêmea do ranking Sebra Corso 2023 Guardians Castle DC Imperator e Debbie do proprietário Rodrigo Maia E agora o vencedor do ranking 2023 Sebra Corso Urbano Della Valle de Glioce Ali proprietário Rodrigo Maia Aplausos 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau, tchau 3 belíssimos animais, acabei de cumprimentar os 3 handlers Aqui vai ser realmente o detalhe Que vai ser Nós temos grandes cabeças Nós temos cães corretos Nós temos cães bem construídos Nós temos proporções de cabeças corretas Então o árbitro fica numa situação agora difícil Porque ele vai ter que tirar O pelo do ovo Então a gente acaba fazendo assim Antes de eu falar Eu vou falar primeiro o porquê Sem apontar o cão Que vocês vão se dar conta talvez de quem seja o animal O cão não pode ser O cão corso não pode ser um cão reto De construção, de posterior Tanto de frente Quanto de angulação de posterior E não pode ser um cão superangulado Eu acabei penalizando muitos cães superangulados Então não adianta o rando pegar e esticar aquela pata do cachorro Pôr lá pra trás Querendo mostrar que o cão é superangulado Que às vezes fica com o joelho muito reto O cão tem que ser angulado ao ponto certo E o tronco na justa proporção de altura e comprimento Isso que vai dar uma movimentação mais correta do animal Eu acabei de falar na vez anterior Diferentemente de um cão que se movimenta bem Você tem um cão que se movimenta mais tipicamente Essa movimentação tipicamente dele Ela se dá A construção do animal Quando ele tem as proporções corretas E as angulações corretas Seja de frente De um peito mais correto E de angulação certa Então Primeiro Uhul Parabéns de novo 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 O Marco com o Zeus, o cachorro indiferente às pessoas, o cachorro tranquilo, controlado, a primeira parte sem nenhum problema, a segunda parte parte de mordida, o cachorro saiu procurando o que ia fazer, mas assim, a hora que viu o figurante saiu determinado, fez uma boa mordida, foi bem controlado ali no finalzinho, hoje ele é aprovado, a qualificação é excelente. O Marco com o Zeus 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 O Zeus O Marco com o Zeus São grandes exemplares, eu acho que o cano em corso é um cão funcional, é um cão maravilhoso. Eu crio uma raça co-irmã e eu sei, por isso que eu acho que eu exijo muito da raça, porque eu sei até onde ela pode vir a ser estragada, assim como estragaram a minha. Então é importantíssimo que nós tenhamos cães funcionais, corretos e principalmente com caráter que se mostre, não sejam cães apáticos, medrosos, nada disso. Esse é um cão espetacular, muito parabéns, muito bem construído, é um macho correto, sexo oposto, vamos dar para a fêmea, que é uma cadela espetacular também, importante, que nem eu disse já para a raça, dos jovens, são dois cães espetaculares. Eu tenho uma certa predileção por fêmea e acho que a fêmea tem que ser muito importante. O senão do macho, um fio curtinho, mais longo que me gostaria, e a coloração dos olhos que aquela cadela tem. Então parabéns à fêmea. Nos veteranos, dois grandes exemplares, dois grandes exemplares. Proporcionalmente, dentro das proporções cabeça, tronco, e até mesmo a coloração dos olhos, a fêmea fica com a minha preferência. Parabéns, Felipe. Parabéns. Quero agradecer a todos vocês, parabenizar pela exposição, e que vocês continuem trazendo, mostrando. Não é uma raça fácil, é uma raça difícil, mas é criadores vindo de todo lugar do Brasil para prestigiar. Isso quem ganha são vocês. Parabéns. Acabou de acabar a especializada nacional da raça canecorso, desde oito da manhã, né, Graziano? Oito da manhã. Quantos cachorros você julgou? 57. Cara, olha que incrível. Graziano é uma pessoa super especial, criador de macho napolitano, um dos maiores criadores do Brasil, quiçá do planeta. Temos um vídeo aqui no canal do Graziano explicando um pouco sobre o macho napolitano, a Labai, que é outra raça que ele cria, um vídeo mais polêmico. que eu deixo o Graziano falar pouco, mas agora o Graziano vai falar bastante. Graziano, você tem conhecimento, envolvimento com a raça, desde a formação da raça? Desde a formação da raça. Os criadores italianos, quando o primeiro cão, o cão Bazir, que foi o cão número um, que foi feito padrão sobre aquele animal, eu conheci o proprietário, eu era um amigo, conheci o cão, e eu venho participando, venho acompanhando o desenvolvimento dessa raça antes dela ser reconhecida. Então, é uma raça que eu tenho um carinho muito grande. E é uma honra poder estar aqui, julgar, poder ajudar, contribuir com os criadores, para poder mostrar um pouco do meu conhecimento e tentar divulgar e fazer com que essa raça cresça cada vez mais. Não, incrível. Eu achei muito lúcida as suas palavras, inclusive falando sobre a sua raça macho napolitano, que sofreu um processo de modismo, estragaram a raça, sei que bons criadores têm bons cães. E você acha que a raça, mas a raça canecorso hoje, aqui que você julgou, tem nível internacional? Sim, com certeza nível internacional. E está existindo hoje muita confusão na raça canecorso a nível mundial. E esses cães premiados, eles estão dentro do que realmente é o canecorso. Sem modismo, sem nada de hipertipismo, cães funcionais, cães saudáveis e principalmente cães típicos. Representantes que podem ir brigar em qualquer lugar do mundo. Não, mas isso é fantástico. O Graziano sabe o que está falando, é um cara que é meu amigo pessoal, admiro muito o Graziano. E amanhã a gente vai ter o primeiro teste de índole da raça pelo Conselho Nacional da Raça, que vem fazendo um trabalho fantástico. Ontem o jantar foi maravilhoso, você não pôde ir, porque você ia ver o nome dos cães, os troféus, foi melhor não ir. Não, não. E amanhã esse vídeo vai conseguir aí com esse teste de índole fantástico. E claro, né gente, todos esses... Nem vou perguntar mais nada por o Graziano, que ele já debruçou toda a opinião, toda a construção, analisando esses exemplares fantásticos. Graziano, mais uma vez obrigado, você é uma peça-chave na sonofilia brasileira. Eu só tenho a agradecer e parabenizar ao Conselho, porque nós teremos amanhã o temperamento, o teste de temperamento, e hoje ainda três palestras sobre genética, coloração, sobre comentário ao padrão. Realmente eles estão fazendo um trabalho perfeito, digno assim de uma sinofilia punjante que nem a nossa. Isso aí, e vamos escolher muitos resultados. Tenho certeza que se o trabalho dessa equipe, dessa galera continuar, o Brasil vai ser reconhecido por ser os melhores canecouros e deixaremos de ser importadores para sermos exportadores. Exatamente, exatamente. Fácil, legal, boa. Obrigado. Obrigado. Valeu, gente. Estou aqui com o Vanildo. Vanildo, que final de semana bom para você, hein, cara? O cara ganhou a Nacional Canecouros com o cachorro da sua criação, Vanildo. Exatamente. E, assim, o que é relevante para mim é que foi a Nacional com maior aderência de criadores de todos os tempos aqui no Brasil. 56 cães em pistas, a gente teve, assim, a satisfação de ver criadores de todas as regiões do país, com cães de todas as regiões do país. Então, uma adesão realmente fantástica dos criadores e eu tive a honra e a felicidade de ter um cão da minha criação vencendo a Nacional. Não, foi maravilhoso. Nível altíssimo, como se acompanhou aqui no vídeo. E uma coisa que vale salientar é o veterano, o Boris. O Boris foi um dos principais precursores, um grande vencedor, assim, na raça, ainda num período muito, de um nível muito inferior ao que a gente vive hoje, né? Eu lembro do Boris ganhando o Best in Show com vocês, né? Um cachorro criado pela nossa amiga Débora. Eu cheguei já a apresentar os cachorros da Débora. E o cachorro que ganhou tem relação com o Boris? O cachorro ganhou, ele é neto duas vezes de Boris. O pai dele é filho de Boris e a mãe dele é uma filha de Boris. E o Boris foi o veterano, né? O melhor macho. O Boris fez o veterano, fez, antes de ontem, ele fez o Best in Show, né? De veterano, na geral. E hoje ele está ainda na pista, vamos ver o que é que vai dar. E o Boris foi talvez o... Talvez não, certamente foi o cachorro da raça Canicoso com mais número de Best in Show. Em 2018, ele fez sete primeiros de Best in Show. Cara, que fantástico. Um cão que realmente foi um divisor de águas na criação. Muito top. E esse teste de índole que vocês estão promovendo aqui, óbvio que é o primeiro teste de índole aplicado pelo Conselho da Raça. É um projeto ainda muito embrionário. Então, obviamente, a gente teve menos cães competindo, mas eu vejo aqui muitos criadores assistindo e com certeza ano que vem teremos mais cães competindo no teste de índole, né? Exatamente. O teste de índole era uma reivindicação antiga do Conselho, sobretudo quando a gente assumiu o Conselho, né? Junto com o Rodrigo, com o Fabrício, que é o presidente, o Rodrigo vice, eu, Cássio e Pedro, a gente, os cinco, né? De certa forma, juntos, assumindo esse Conselho, a gente lutou bastante o CNA, o Conselho Nacional de Adestramento, conseguiu realmente efetivar o teste de índole. Ia ser um teste de índole específico para o canicorso, depois foi aberto para todos. A CBKC pediu para fazer um teste geral. Então, hoje, é para todas as raças. Então, a raça que quiser fazer o teste de índole, pode procurar o CNA para fazer. Não, mas legal. Mostrando que essa galera não está só preocupada com cachorro de pista e, sim, com a real função de protetor, de guarda que o canicorso desempenha desde a sua essência. Obrigado, Vanildo. Parabéns mais uma vez. E onde vai ser a nacional do ano que vem? Já sabem? Recife. Vai ser em Recife? Vai ser lá. E você vai ser o anfitrião? Serei o anfitrião do próximo ano. Vanildo é de Recife. Então, galera, seguam as redes sociais do Conselho da Raça, da CBKC, da Sinofilia Digital e, com certeza, ano que vem estaremos lá em Recife. Beleza? E o sarrafo está muito alto porque para fazer uma nacional igual a essa vai ser bastante difícil. Não, mas vamos lutar. Vamos lutar. Isso aí. Boa. Recife tem uma sede maravilhosa, uma sinofilia maravilhosa. É um lugar perfeito. Então, nos vemos em Recife ano que vem. Obrigado, galera. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.